Fala meu caro amigo, você sabe como precificar o seu carro usado? Bom, esse é o tipo de dúvida bem recorrente, pessoal que me procura querendo vender carro, eu vou lá e pergunto, quanto você quer pelo seu carro? Ah, eu não sei, não sei quanto vale, não sei quanto pedir, então nesse vídeo eu vou te ajudar a precificar o carro que você tem na sua garagem de acordo com as características dele. Eu sou o Felipe Carvalho, o caçador de carros, especialista em procura e avaliação de carros usados. A primeira coisa é entrar no site da FIP, então preço de tabela FIP é a melhor referência que você vai ter do mercado, mas não a única. Então entrou aqui no site, vai lá e procura aqui por consulta de carros e utilitários pequenos, vai aqui e cadastra o carro que você tem, então eu vou fazer aqui um exemplo aqui de um Honda Civic LXR 2016, você tem que colocar então marca, modelo e o ano. E aí já vai aparecer aqui, é um carro que tem tabela FIP de R$ 75.236. Isso aqui é um preço médio, a tabela FIP é um estudo que é feito em todo o país dos carros que estão anunciados e chega-se ali no preço médio. Então o Civic 2016 nessa versão LXR tem esse preço de tabela FIP. É isso que o seu carro vale? Não, é muito simplista, aqui temos uma referência. Então um próximo passo é procurar num classificado. Então coloquei aqui o mesmo carro, num classificado aqui, está aqui o Honda Civic LXR. Na minha região, acho importante deixar a sua cidade para que não apareçam carros de regiões distantes que podem ter preços muito diferentes. A gente sabe que o preço de carro pode variar de região para região. E apareceram aqui 48 carros. Desses 48, eu posso fazer alguns filtros para saber quanto que estão pedindo aqui no que tem a menor quilometragem. Então eu vim aqui em cima, menor quilometragem, e já aparecem aqui. Na ordem do menos rodado para o mais rodado, está aqui 85 e 500. Então já tem alguém aqui pedindo 10 mil acima da FIP, porque tem uma quilometragem baixa. O outro aqui está pedindo cerca de 5 mil acima da FIP, também com uma quilometragem mais baixa. E aí vai caindo, 78 mil reais, já quase chegando no preço de tabela. Legal, então já sei que com uma quilometragem baixa, dá para se pedir bem acima da FIP. O carro que eu tenho aqui de exemplo, ele tem 80 mil quilômetros. Vamos procurar um aqui que tenha por volta disso. Então esse aqui tem 65, aí esse branco aqui, 79, e esse cinza é 83. Está mais ou menos dentro do carro que eu tenho aqui. Estão pedindo 79 e 900 e 84 e 900, bem acima da tabela. Esse é um carro de loja, estou vendo pela placa, e esse daqui parece ser de um particular. Vamos ver um pouquinho mais para baixo aqui. 75 e 900, 62, 890, 80 e 900. Já dá para meio que concluir que o pessoal está pedindo acima da FIP. Em carros com uma quilometragem próxima dessa que eu tenho aqui, 76, 77. O pessoal está pedindo acima da FIP. Legal, então você viu, a FIP é uma referência. O mercado pede mais. Mas será que estão vendendo esses carros aqui? Então, uma terceira etapa, uma terceira dica para poder precificar o carro, é ir aqui no site da KBB. Eu também já fiz aqui, já deixei tudo separado. Também uma coisa aqui, Civic LXR 2016. Preço de particular. Aqui dá para você calcular o preço de revendedor e também o preço de troca. Eu vou deixar aqui, nesse do meio aqui, que é o preço de particular. Estou imaginando eu vendendo o carro de maneira particular. Coloquei aqui a quilometragem. Então, o interessante dessa tabela KBB é que você pode considerar a quilometragem e ela vai dar variáveis de acordo com isso. E também a condição do carro, que pode ser excelente, pode ser bom ou pode ser razoável. Sendo o carro excelente, ela sugere aqui um preço de R$ 78.600,00. Que bate aqui, mais ou menos, com os que estão aqui, nessa faixa de quilometragem. Legal. Então, sendo um carro excelente, dá para pedir acima da FIPE, sim. Mas o carro que eu tenho aqui na garagem, eu acho que ele não está excelente. Eu acho que ele está bom. Tem alguns detalhezinhos. Então, olha aqui. Já deu aqui uma sugestão de R$ 72.000,00. Um preço um pouquinho abaixo da FIPE. Então, ele dá uma faixa aqui de R$ 69.900,00 a R$ 74.200,00, com esse preço médio de R$ 72.000,00. E se eu considerasse que o carro está apenas razoável? Pronto. Já cai para R$ 66.000,00. Vamos deixar aqui no bom, que é o que eu realmente imagino que está o estado de conservação desse carro que eu tenho aqui. Viu como é fácil, meu caro amigo? Bom, diante disso que eu apresentei, eu sei que eu posso pedir algo entre esses R$ 72,00 que sugeriu ali na KBB para a quilometragem e para o estado de conservação, até pelo menos a FIPE de R$ 75,00. Então, entre R$ 72,00 e R$ 75,00, eu sei que eu posso pedir que eu não voltar fora, não estarei fora da realidade do mercado e dá para negociar dentro dessa margem. Tá bom? Esse foi só um exemplo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que tenha te ajudado. Grande abraço e até a próxima!